A Câmara Municipal da União da Vitória, Estado do Paraná, dia 2 de maio de 2011. Declaro abertos os trabalhos da 12ª reunião ordinária do exercício de 2011 da 31ª Legislatura da Câmara Municipal da União da Vitória, Estado do Paraná. Iniciando os trabalhos, convido a todos para que em fé cantemos o hino nacional brasileiro. Iniciando os trabalhos da Câmara Municipal da União da Vitória, Estado do Paraná. O sol da liberdade em raios rúdicos, brilhou o céu da pátria nesse instante. Seu bem ouro, está em vontade, conseguimos conquistar com o braço forte. Em teu seio, ó liberdade, desafia o nosso peito a própria morte. Com a pátria amada, em toda a grava, salve e salve, Brasil, um sonho intenso, o raio vive. De amor e de esperança a terra desce. Sem teu formoso céu, visão e límpido, a humade e o brilho desplandece. Em tua vida, em toda a grava, salve e salve e salve, Brasil, um sonho intenso, o raio vive. Em teu futuro, em toda a grava, salve e salve e salve, Brasil, um sonho intenso, o raio vive. Brasil, um sonho intenso, o raio vive, Brasil, um sonho intenso, o raio vive. Brasil, um sonho intenso, o raio vive. Deitado eternamente em esse esplêndido, ao som do mar, a luz do céu profundo. Procura só, Brasil, florão da América, iluminado ao sol do novo mundo. Do que a terra, mais da vida. Teus visórios, lindos campos, bem mais flores Nossos postes, bem mais vida Nossa vida, do teu seio, mais amores Ó pátria amada, toda grava, salve, salve Brasil de amor eterno, seja símbolo Olá, barulho, ostentas, estrelado Dedica o verde louro desta fórmula Tais com o futuro e glória no passado Mas é que está a justiça, clava forte Verás que o fim do teu não foge a lula Nem tem vivente, adora a própria morte Terra adorada, entre outras línguas Sobre a sua pátria amada Os filhos desse sol, as mãos gentil A pátria amada, Brasil Colocamos em discussão a ata da reunião anterior Não havendo ratificação ou incuminação A mesma está aprovada Solicito ao senhor-geral da presidência O senhor Marco Antônio de Lima Para que apanhe as assinaturas A senhora do senhor-geral da presidência O senhor-geral da presidência E o senhor-geral da presidência Em conscious a súa própria Lei não se använda Garot Obrigado. Para repetir, Provérbios, capítulo 27, versículo 12. O avisado vê o mal e o esconde-se, mas os simples passam e sofrem a pena. Correspondência recebida. Oficio número 32, barra 2011, da Secretaria do Estado da Agricultura e do Abastecimento, Núcleo Regional da União da Vitória, solicitando apoio na divulgação da campanha de vacinação contra a febre e aftose a ser realizada no período de 1º a 31 de maio de 2011. O vereador Ricardo Guilherme Sassi, atendendo previsão ilegal prevista no regimento interno, solicito ao presidente da mesa diretora que informe ao plenário desta Casa de Leis que, em virtude da viagem, estarei ausente da 12ª reunião ordinária e realizar-se no dia 2 de maio de 2011. Oficio do Executivo. Oficio número 951, barra 2011, encaminhando o Projeto de Lei nº 28, barra 2011 para devida apreciação. Oficio número 952, barra 2011, encaminhando o Projeto de Lei nº 29, barra 2011 para devida apreciação. Oficio número 997, barra 2011, encaminhando o Projeto de Lei nº 30, barra 2011 para devida apreciação. Oficio número 976, barra 2011, encaminhando o Projeto de Lei nº 4, barra 2011 para devida apreciação. Matéria do Executivo. Projeto de Lei nº 4, barra 2011, autoriza o Executivo Municipal a firmar convênio com o Conselho Municipal de Turismo e Meio Ambiente, União da Vitória, Codetur. O Projeto de Lei nº 28, barra 2011, atualiza as alíquotas de contribuição ao fundo para custeio previdenciário das aposentadorias e pensões dos servidores públicos municipais. Projeto de Lei nº 29, barra 2011, Projeto de Lei nº 29, barra 2011, que tem em fase de RPPS do município da União da Vitória. O Projeto de Lei nº 30, barra 2011, estabelece o regime diferenciado de trabalho, RTT, de que trata o artigo 24 da Lei nº 1.846, barra 92, que institui o Estatuto do Magistério Municipal. Matéria do Legislativo. Matéria enviada para aparecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final, Comissão de Finanças, Orçamentos e Patrimônios, e Comissão de Educação, Saúde e Assistência. Enviado em 26 de 4 de 2011, o Projeto de Lei ordinária nº 14, barra 2011, dispõe sobre a Política Municipal de Atendimento dos Direitos da Criança e do Adolescente e Conselho Tutelar, Fundo Municipal da Criança e do Adolescente, Conferência Municipal e da Autos Providências. Indicações. Número 63, barra 2011, do vereador Gilmar Maritu, ao Sr. Prefeito Municipal, para que determine a Secretaria de Obras providenciar a limpeza da tubulação existente na lua Maria Parise, confluência com a lua Amadeu Alves, no bairro São Sebastião. Solicitamos ainda para que seja realizado estudo no sentido de possibilitar um futuro breve a troca de tubulação existente nesta via pública por outra de maior diâmetro. Fim do expediente, Sr. Presidente. Fim do expediente desta Presidência despacha as indicações aos órgãos competentes. Os projetos que deram entrada na Casa de Lei são despachados às comissões para os devidos pareceres. Solicito ao secretário Clarito de Nivaldo Barbosa para que informe-se a algum dos idios inscritos para uso da palavra no horário do expediente. Não há inscrição para a tribuna, Sr. Presidente. Não havendo inscrição para a tribuna, passamos de imediato à ordem do dia. Solicito ao vereador Clarito de Nivaldo Barbosa, secretário desta Casa de Lei, para que faça a leitura da matéria postante. Matéria da ordem do dia. Votação única da redação final do projeto de lei ordinária número 10 de barro 2011 que instituiu o Fundo Municipal de Saúde e da ordem de providências. Votação única da redação final do projeto de lei ordinária em discussão. Em votação. Senhores vereadores, que a prova permaneça como estão. Aprovado. Votação única da redação final do projeto de lei ordinária número 12 barro 2011 dispõe sobre a criação do Conselho Municipal de Políticas sobre Drogas ou Comab. Institui a Conferência Municipal e cria o Remar recursos municipais para a Política sobre Drogas e da Outras Providências. Em discussão. Em votação. Senhores vereadores, que a prova permaneça como estão. Aprovado. Em segunda discussão, votação do projeto de lei ordinária número 13 de barro 2011 define e consulida normas para a apreciação do serviço de transporte escolar particular no âmbito do município de União da Vitória e das outras providências. Em discussão. Em votação. Em votação. Senhores vereadores, que a prova permaneça como estão. Aprovado. Em segunda discussão e votação do projeto de lei 13 de barro 2011 define e consulida as normas. Em segunda discussão e votação do projeto de lei ordinária número 15 de barro 2011 altera as leis municipais números 100. em 1991, barra 1993, 3.058, barra 2003, 3.545, barra 2007, e 3.667, barra 2008, criando e seguindo cargos e dá outras providências. Em discussão. Em votação. Senhores vereadores, que a prova permaneça como estão. Aprovado. Em segunda discussão e votação do projeto de lei ordinária número 21, barra 2011, cria e altera a carga horária de cargos no quadro de servidores públicos municipais, alterando o anexo 1 da lei número 3.058, barra 2003, 3.561, barra 2008, e dá 3.781, barra 2009, e dá outras providências. Em discussão. Em discussão. Em votação. Senhores vereadores, que a prova permaneça como estão. Aprovado. Votação do parecer fundamental da Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final, favorável ao projeto de lei ordinária número 5, barra 2011, é o parecer. Em discussão. Em discussão. Em votação. Senhores vereadores, que a prova permaneça como estão. Aprovado. Votação do parecer fundamental da Comissão de Finanças, Orçamentos e Patrimônio, favorável ao projeto de lei ordinária número 5, barra 2011, é o parecer. Em discussão. Em votação. Senhores vereadores, que a prova permaneça como estão. Aprovado. Votação única do projeto de lei ordinária número 5, barra 2011, denomina a de Amadeu Bona, o espaço recanto do artesanato de União da Vitória. Em discussão. Com a palavra, vereador Castilho. Senhor presidente, senhores vereadores, professoras, presentes, eu quero nessa noite fazer justo o meu pronunciamento desse projeto. Quem foi a Amadeu Bona para a nossa região? Uma pessoa muito querida da cidade, família tradicional de Porto União, que nos seus últimos dias de vida, deixou saudades pintando pontos de ônibus, era um artista plástico, de grande conhecimento, principalmente porque deixou culturalmente para a nossa região. Vários locais que a gente frequenta, encontra os seus trabalhos, como no caso da Uniuve, quadros da Amadeu Bona, nos dá saudade, o tanto que ele representou para a nossa terra. Então, com muita justiça, nessa noite, esse projeto está sendo colocado. Todo aquele que realmente constrói a região com sabedoria, como foi a Amadeu Bona, e deixando realmente um rastro de cultura da nossa região, colocada em produtos que foram vendidos na Europa, no Brasil, e principalmente na nossa região. Quero dizer que é de grande justiça hoje o Marco que deixe o nome gravado nesse ponto. Eu realmente acho que foi a grande coisa que a Câmara está fazendo. grande justiça. O meu voto é favorável. Deem votação. Senhores vereadores, que aprovam e permaneçam como estão. Aprovado. Requerimentos. Número 74, barro 2011, do vereador Clarito Denivar Barbosa, ao seu prefeito municipal, para que determine a Secretaria Municipal de Agricultura ou a Secretaria Municipal de Obras, providenciar a recuperação da estrada da colônia Santa Vitória, no Faxinaus Mariano, a fim de atender a comunidade desta região. São 16 moradores que estão tendo dificuldade de locomoção, devido aos 4 quilômetros de péssimo estado de conservação da estrada. Nesta região também encontra-se uma pessoa doente, que necessita de transporte e, deste modo, não há como chegar à sua residência. Em discussão. Em votação. Senhores vereadores, que aprovam e permaneçam como estão. Aprovado. Número 75, barra 2011, da vereadora Maria Rodrigues da Cunha, ao senhor prefeito municipal, para que determine ao setor de planejamento incluir a programação de asfaltamento de vias públicas da rua José M. de M. dos Santos Carvalho, no bairro Sagrada Família. Por tratar-se de rua de intenso trânsito, os moradores solicitam atenção neste pedido, pois sofrem muito com a imensidão de poeira que enfrentam todos os dias. e, principalmente, pelos danos que causam na saúde de todos. Em discussão. Em votação. Senhores vereadores, que aprovam e permaneçam como estão. Aprovado. Número 76, barra 2011, da vereadora Maria Rodrigues da Cunha, ao senhor prefeito municipal e a pedido dos moradores da rua José Pioli, no bairro Bento Munhoz da Rocha, determine a inclusão por parte do setor de planejamento na relação de ruas a serem asfaltadas. A referida, a via pública, trata-se de aproximadamente 100 metros de via que ficou excluída do programa que está entre as ruas que já receberam essa melhoria, ficando esse curto trecho sem o asfaltamento. Em discussão. Com a palavra, a vereadora Maria Rodrigues. Senhor presidente, senhores vereadores, munícipes presentes, professores, eu gostaria de solicitar, senhor presidente, que fosse incluído também o nome do nobre vereador Castilho a esse meu requerimento, uma vez já ele ter feito o requerimento nesses mesmos moldes, recitando a referida rua. Obrigada, senhor presidente. Com a palavra, o vereador Castilho. Agradeço, vereadora Maria, pela sua sensibilidade. E quero dizer que, realmente, nós ficamos colocando tubulação do metro, em toda aquela lateral, já preparando para a inclusão, inclusive mais uma semana para frente. será começado a colocação de meio-vios em toda aquela região, já temos solicitado ao prefeito a compra e colocação de meio-vios, já preparando não só aquela rua, todas aquelas ruas do lado, até chegar no fim da pessoa machuca, dentro da pessoa machuca, dentro da nossa. Todas as ruas ainda estão colocadas, já, e inclusive o prefeito lá esteve e sinalizou que na próxima leva de asfalto vai ser colocada. Então, eu agradeço pela sua colocação e também vamos votar a favor. aceitamos, então, a inclusão do vereador Castilho. Passamos de imediato em discussão. Em votação, senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Número 77, barra 2011, do vereador Moisés Miguel Benaz, ao senhor prefeito municipal, para que estude a possibilidade de instalar em pontos estratégicos e centrais de nossa cidade, bem como nas três pontes principais, pontes, câmeras, filmadoras, a fim de que o poder público possa proibir e também identificar os fândalos que destroem o patrimônio público. Telefones públicos, placas de sinalizações, dentre outras. Principalmente no período noturno e ainda auxiliar na segurança pública, evitando que os constantes assaltos nas áreas centrais, central, continuem a ocorrer sem identificação dos assaltantes. Em discussão. Em votação. Senhores vereadores, que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. 78, barra 2011, do vereador Sirioto Daldin, ao senhor prefeito municipal, para que determine a Secretaria de Obras, proceder com urgência a tomamento e revestimento com pedra brita nas estradas da Fartura Colônia Guaíra, a fim de atender a solicitação da população que, por haver no próximo domingo, dia 8 de 5 de 2011, festa na Igreja Nossa Senhora das Graças. Em discussão. Em votação. Senhores vereadores, que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. 79, barra 2011, do vereador Sirioto Daldin, ao senhor prefeito municipal, para que determine a com urgência a Secretaria de Obras por obedenciar o patrulhamento e o revestimento com pedra brita das ruas abaixo relacionadas, as quais estão em péssimas, em precárias condições de traficabilidade. Traficabilidade. Ruas do bairro São Brás. Camarista Manuel Santana de Moraes, Augusto Osasenberg, João PM de Moraes, São Cristóvão, Luiz Roski, Marechal Cândido M. da Silva Rondon, Rigoleto Conte, Luiz Bartoski, Oswaldo Pouzinho, José Baninski, Arcebispo Dom Manuel de Vox, João Augusto Barbosa, José Marinhuque, Pedro Cruz, Adolfo Alves dos Santos, José Rudinique, Os Orlando Sabe Sobrinho, Ruas do Conjunto Lagoa Dorada, Padre Francisco A. Conor, Mário Mussolom, Luiz Antunyuti e Rosa Borino. Em discussão, com a palavra o vereador Daldinho. Boa noite, senhor presidente, boa noite, senhores vereadores, boa noite, população aqui presente, imprensa, escrita, falada, todos os professores. Na verdade, a gente tinha solicitado para que se fosse feito todo o Distrito de São Cristóvão. Porque, nos últimos dias, o que tem vindo é reclamação pela população do Distrito de São Cristóvão em relação às ruas, com toda a razão do mundo. A gente tem andado por toda a cidade e tem visto que em outros, na região sul, por exemplo, agora eles terminaram ali no São Gabriel também, lotamento em Bélica, no Furlan, eles estão fazendo. Mas a região de São Cristóvão, nesse ano, foi feita só alguns retoques onde estava pior. E está intransitável. O bairro São Sebastião, o bairro Lagoa Dorada, o bairro nosso, o bairro São Brás, e parte do salé está complicado. E a gente tem procurado na Secretaria de Obras e sempre temos dito que vai, daqui uns dias, até tem uma máquina trabalhando no São Sebastião, tinha feito três ou quatro ruas, acabou quebrando outra, que é a terceira que está quebrada, a terceira patrola que está quebrada, brincadeira, no mês. E acabaram tirando o São Sebastião para fazer um serviço no alojamento lá no Furlan. Então, a gente entende, sabe, a complicação que está para a Prefeitura Municipal, para a Administração Municipal, para o Departamento de Obras, conciliar esse trabalho, mas também a gente está sendo cobrado aqui diariamente. E a gente está ficando até difícil de a gente se justificar com a população do Distrito de São Cristóvão. Quem mora lá sabe do que a gente está falando. Também gostaria de deixar bem claro aqui que seria muito mais fácil eu ter colocado do bairro São Brás, do Lagoa Dourado, que nominar todas as ruas. Mas como já existem alguns pedidos, algumas solicitações de outros vereadores para esquecer, que fossem patrulhados algumas ruas, então foi resolvido nominá-las. com a palavra o vereador Brunhaco. Novos vereadores, munícipes, bem colocado pelo vereador Daldin, que foi feito já a outros pontos na região sul, na região São Gabriel, na região também do Jardim Roseira, na região dos conjuntos, mas faz uma semana que o tempo deixou nós trabalharmos. e também nós tínhamos já duas máquinas quebradas e hoje infelizmente quebrou a terceira. Mas o departamento de obras tem trabalhado e isso precisa ficar bem claro e o povo precisa entender também. E as últimas chuvas foram terríveis de arrastar, de amontoar pedra, enfim, nós dessa Casa de Leis que temos conhecimento e somos representantes do povo também precisamos entender o lado de que uma máquina quebra, precisa uma licitação, precisa período, precisa ser trabalhado. Então, se nós fizermos simplesmente uma cobrança porque o povo está cobrando, nós temos que nós como representante do povo mostrar exatamente o que está sendo trabalhado e é uma cidade muito grande e é uma extensão muito grande para ser trabalhada e revestida. Quando se menciona também que foram feitos pontos em São Cristóvão e em vários bairros como São Sebastião ou mesmo São Brasso ou outros pontos, foram trechos piores como emergência. Agora sim, com o tempo melhorando, temos que nos... Mas por outro lado, três máquinas quebradas são fatos imprevisíveis. então vamos estar procurando, sim, assim que essas máquinas verem prontas, intensivando mais ainda esse trabalho. Mas temos que defender aí o trabalho dos trabalhadores do Departamento de Obras que estão tentando de toda forma e maneira vencer. Mas faz uma semana para cá que o tempo permitiu trabalhar. Mas podemos também, por outro lado, analisar que nós tivemos praticamente 60 dias que dava dois dias de tempo bom e três de chuva. Dois de tempo bom, ou seja, se pensar em colocar a máquina estava chovendo. Então nós precisamos também, quanto legislativo, cuidarmos para que não sejamos também tão pouco visionários de dizer ou não, tem que cobrar porque dá de feitos. Tem que cobrar porque dá de feitos, mas tem que analisar que é uma cidade muito grande e esteve muito bem até agora. Como nunca esteve tão bem cuidada, mas no momento em que ocorreu tanta chuva e por azar algumas máquinas quebradas, dificultou isso. Mas assim que tenhamos a recuperação dessas máquinas e o tempo continue colaborando, não tenho dúvida. Porque eu vi, por exemplo, na região lá do Bom Jesus, lá na região do Ouro Verde, rapidamente, logo após a chuva, tendo em vista, a condição foi recuperada. Portanto, e também os trechos não mencionados aqui exatamente porque muitos já foram atendidos de forma emergencial para depois, sim. E por que se deslocou para outros pontos como a região Sul ou ainda a região São Gabriel ou mesmo o Bom Jesus? Porque foi feita uma avaliação primeiro do diagnóstico da situação de intravenção. Não tinha mais como transitar. Então, foi atendido primeiro. Então, também há necessidade de cuidarmos para que não sejamos nós, legisladores, que temos que ser o representante e ao mesmo tempo demonstrar a realidade que ocorre junto ao Departamento de Obras. Com a palavra, vereador Castilho. Senhor presidente, senhores vereadores, na verdade, vereador, nunca vi esse tipo de pedido que a vossa excelência fez aí. Até para mim, parece um pouco de demagógico o seu decremento. Uma vez que até conversei com o Max na sexta-feira, ele disse, olha, se fizer que é bobo, de terça em diante eu começo a fazer São Cristóvão. Mas, tantas ruas e no regimento só não precisavam, podia ter generalizado, dizendo, vamos fazer o distrito de São Cristóvão. Mas, tudo bem, eu vou aprovar o regimento. Em votação, senhores vereadores, que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. número 80 barra 2011 do vereador Gilmar Jarentiuque ao senhor prefeito municipal para que determine o setor de licitação encaminhar a esta casa de leis cópia integral do processo licitatório número 3 da barra 2010 o qual foi dispensado por inexigibilidade que se tratava de contratação de assessoramento no levantamento de dados. Preparação, encaminhamento e acompanhamento de demandas judiciais visando recuperação de créditos municipais. solicitamos ainda o envio da documentação do processo licitatório número 155 barra 2011 e seus anexos que viabilizou a contratação da empresa IBRAM. Em discussão, com a palavra vereadora Gilmar Jardim Jardim Sr. Presidente, Srs. Vereadores, Sra. Vereadora, professoras, Presidentes de Dato, população aqui presente, imprensa, houve uma licitação no ano 3 2010 cujo objeto dessa situação foi o assessoramento no levantamento de dados, preparação, encaminhamentos e acompanhamentos de demandas judiciais visando a recuperação de créditos dos municipais. É estranho, porque a prefeitura lá tem os advogados dela, são dois ou três que fazem essa parte de assessoramento, mas, no entanto, eles contrataram uma empresa que eu vou citar logo à frente. Daí, como não teve nenhuma empresa que participou no dia dessa licitação 3 2010, houve a inexibilidade da licitação. e, com isso, a prefeitura ficou autorizada por lei para fazer o processo legislatório nº 155 2010. E ela contratou a empresa o Instituto Brasileiro de Apoio à Modernidade Administrativa, IBRAMA. Até aí, tudo bem, né? Mas, quando a gente pega o IBRAMA Instituto Brasileiro de Apoio à Modernização Administrativa, é uma associação sem fim lucrativo fundada em 2001. Mas, quando você pega aqui o valor que essa empresa está recebendo para prestar esse tipo de serviço, sendo uma OSCIP, é um absurdo. Essa empresa está levando em 12 meses de Dona da Vitória 802.192 reais e 22 centavos. Ou seja, ela está levando 66.849 reais por mês para fazer um serviço na área jurídica cuja a gente já tem advogado na prefeitura. Então, o que está acontecendo aqui é um descaso absurdo. A empresa, essa empresa está lesando o município de Dona da Vitória. Eu quero pedir a aprovação desse requerimento dos senhores, só que eu acho que a gente tem que tomar uma providência quanto antes possível. Porque essa empresa ela já está sendo processada na Bahia em Porto Seguro cujo Tribunal de Contas aporta total irregularidade. Ela lesou aquele município em 5.260.000 reais. Essa mesma empresa. E essa empresa ela ganhou esse processo solicitatório número 155 2010 em 2010 2011 2011 é atual período. Mas a licitação foi a 155 do senhor presidente em 2010. Foi ano passado essa licitação de 800 e poucas mil reais. Então, em 12 meses não vai emprestar. Não vai levar 60 e poucas mil reais. Daí, quando a gente escuta que não tem dinheiro para pagar professor, que não tem dinheiro para pagar servidor da saúde, a gente até veredita. Sabe? A gente até veredita porque daí tem essa imagem que o prefeito não rouba porque não precisa de dinheiro e os trouxas aqui a gente está criticando. Vai estar aqui a prova. Então, eu quero pedir aprovação e a gente está encaminhando. Depois que vem essa documentação, a gente está encaminhando a gente vai fazer um pedido aqui por orientação de vereadores. Aqui eu vou fazer um pedido aqui para os vereadores para uma abertura para uma CPI. Se não tiver abertura para uma CPI, a gente, posteriormente, vai encaminhar ao Ministério Público. Porque isso aqui é um absurdo que acontece. Com a palavra ao vereador que é estranho, nobres vereadores, munícipes presentes, realmente é muito estranho. Quando uma pessoa se torna cega pela maldade, pela malícia, pela incompetência e pelo despreparo, pelo momento de se fazer um levantamento, é muito estranho. E eu quero me referir por quê? porque o processo licitatório 03 de 2010, segundo a ata, consta sobre a prestação de serviços aonde nós temos, nesse momento, a reforma e ampliação da escola e não, o senhor está mencionando, aqui, de uma escola. reforma e ampliação da escola Vitória Fernandes. Portanto, o edital de licitação número 03 trata de uma licitação de uma escola e não trata sobre a licitação de prestação de serviços de legalidades. estranho é o senhor como vereador de segundo mandato, fazendo o curso seguido por aí viajando com o custo do dinheiro do público, participando do curso de aperfeiçoamento, cometer uma gaffe desse tamanho numa sessão dele de câmara, envergonhando a nossa classe, nobre Gil, porque nós precisamos primeiramente ter base legal e não nos tornar cegos pela maldade e julgando os outros por si próprio. Nós não podemos admitir isso. Primeiro, eu tenho aqui a ata de uma oração, a ata da reunião da abertura do Emelopes. Segundo, se nós tivermos a cada vez que alguém ao meu prazer pede simplesmente informações, aí não tem o porquê mais nós trabalharmos. Toda vez que um vereador quiser participar de uma licitação, é livre, é público, é aberto, está em edital, está na internet e está para conhecimento de todos e o senhor também é convidado para participar quando se abre. Também no Rio de Janeiro da Vitória nós temos uma instituição muito notável, muito séria, que é chamada Observatório Social e que tem acompanhado diferente do senhor o seu trabalho e que não recebe nada para lá estarem, para que não falem besteira, porque se isso fosse uma verdade, eles já teriam o denunciado. Portanto, primeiro, não se trata disso. O projeto não se trata disso. Trata-se de uma licitação número, de uma licitação de reforma e ampliação dessa escola. Segundo, quando se menciona o 155 2011, novamente, e uma fraude muito grande, desconhecimento de causa, o senhor tem feito cursos onde está sobre licitação pública, não sei quem ele passa informações erradas desse tipo, quem está aqui passando tem uma maldade, ele normalmente quer colocar o senhor situação difícil. Por quê? Em processo que deu a inexigibilidade de licitação, nós estamos no número 09. Nós não estamos chegando nem perto desse número que o senhor menciona aqui, número 155. E, em processo de licitação, nós estamos apenas no número 73. Como é que o senhor chegou no 155, vereador? Então eu não consigo entender qual é a sua maldade, seu princípio, e que a eleição está tapando. Da mesma forma que na semana passada, o senhor fez uso da palavra dessa Casa de Leis para criticar o projeto que irá com o desafio de reformas e cargos e salários quando se tratava de algo que não fosse do seu interesse. Quando foi do seu interesse, do seu salário, vereador, o senhor não discutiu o que foi o número 18, votou quietinho, não faltou nada naquele, né? Porque aqui ele votava o seu salário. Esse que o senhor não pediu na informação, engraçado, esse veio completo, não é, vereador? Só os outros que vieram incompletos ou que iam para o seu bolso, o senhor não pediu nenhuma informação a mais, votou quietinho, porque era um valor bom, merecedor pela classe, mas vergonhoso ao senhor como legislador cometer uma graça ou uma maldade a tal ponto de querer dizer que o prefeito está roubando o senhor de sítios nas suas duas as palavras. Eu peço até que o senhor seja coerente de ser retrato antes de falar uma besteira dessa mãe. Ou realmente, mande o Ministério Público e mostre qual é a sua capacidade de inteligência a partir desse jeito. Só que não se envergonhará como legisladores chegaram ao Ministério Público tal material tão desempasado. Eu espero que se o senhor estiver encaminhando, façam em passamento legal. E também, eu peço ainda, aonde se trata sobre o levantamento que o senhor falou de 600 mil, que o senhor falou de valores altíssimos, de 60 mil por mês, enfim, o senhor devia ler o contrato inteiro, o que prevê, e o que é isso. Isto é a mesma coisa de eu dar uma causa para um advogado, uma causa que eu tenho e que tem percentual. O advogado vai verificar quanto eu tenho pendente a receber de uma empresa ou de terceiros, vai fazer o cálculo e o percentual que ele conseguia para mim, em cima do percentual dele, que eram essas empresas que já apressaram, passaram por aí, inclusive no tempo que o senhor prefeito estava aí como prefeito, e que não recolheram os cofres públicos nesse período, isso, eles estão indo atrás. Tentar resgatar essa sonegação, esse período vazio e trazer para dentro os cofres públicos. Eles colocam como previsão se eles trouxerem os 4 milhões de volta, que já está perdido. é dívida que não tem mais como cobrar, que ninguém pega para cobrar, que ninguém tenta cobrar. Se eles trouxerem os 4 milhões, certo? Seriam 4 milhões e 600 mil, nesses 600 mil seria a participação dessa equipe, certo? Porque tem custas nos foros, tem andamento, tem processo, ninguém está tirando de dentro do sistema. Nós já perdemos 4 milhões. Então estão se dispondo de forma gratuita, em como um advogado pega uma cauda, é 5%, é 10%, é 8%. Ninguém está pagando isso, vereador. Não seja tão maldoso, leia direito, não tenta reproduzir o que não é verdade. Esse tipo de mentira, quem sabe, até quando o senhor pega uma pessoa no individual, desinformada, que não deu, ou ainda não tem na mão o processo, nós temos. Portanto, que fique claro, esse tipo de maldade tem que parar. Ainda, se toda semana, hoje me diziam, Marcão, eu não aguento mais, eu vou parar, eu não consigo, eu tenho que ficar só respondendo perguntas do óbvio, do certo, do correto, venham aqui, vereadores, acompanhem a nossa licitação, eu estou à disposição, um tempo atrás, o ex-vereador Gilberto Brito falou isso aqui nessa casa, e houve uma coerência, e para os filhos do documento, papéis que vêm para cá, cópia, 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 xerox, 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 para aí, e o senhor disse aos corredores dessa casa de lei, que daqui para frente o senhor só vai fazer isso, não faça isso, vereador, que feio, vá trabalhar, deixa o homem trabalhar, deixa o prefeito trabalhar, que feio, o senhor está só atrapalhando para que os projetos não mandem, para que os projetos não cheguem, para que as coisas não tramitem, suspeitando de todo mundo, quem sabe pelo peso da sua consciência, mude, vereador, dá tempo, feio não é mudar, feio é não ter atitude para mudar, senhor vereador, meu muito obrigado. Com as palavras, senhor presidente. Com as palavras, vereador Castilho. Eu quero, com todo o respeito, vereador, chamar, pedir para a vossa silência, solicitar, na secretaria, oriundo das licitações, solicite uma quarta, eu acredito que vão, vão lhe esclarecer, exatamente, agora, você conta o requerimento, uma vez que, pelo que eu estou vendo, existe alguma coisa, mal explicada, eu tenho certeza, que vão entregar uma cota, exatamente, do que está ocorrendo, seria isso, senhor presidente. senhor presidente, citado, não tem, não tem, não tem, eu acho que não tem, nada a responder, senhor presidente, por que que não, você está aprovado, em crime, eu não citei, eu apenas, ele só disse que não ia aprovar, falou nome, pelo amor, vereador, a palavra, senhor vereador, Pires, vai ser nome, senhor presidente, senhores vereadores, senhora vereadora, imprensa, falada e escrita, nossos professores aí, que, hoje, não dá para dizer professores, porque, porque os professores enfrentam, hoje, nas seis salas de aula, nesses colegas, tem a polícia militar em frente, então, somos heróis, em vez de serem professores, somos heróis, porque há muito tempo, se chamava de professor, e era bom, o tempo que as crianças, tinham educação, e o pessoal ideal, hoje, lamentável, que, vários professores, sofrem, muito, na profissão, pelo, pelo jeito, pelo que está hoje, o nosso mundo, quando, foi perdido, a dignidade, foi perdido, os valores, foi perdido, o respeito, que, hoje, não existe mais, depois, que, os pais, deixaram os filhos, se criaram, do jeito, que eles querem, do jeito, que, que, o filho sai de casa, do jeito, que, hoje, ele sai de uma mesa, que pode se alimentar, quando, ele disse, para a mãe, para o pai, eu vou, eu fui para lá, e vim hoje, porque eu fiquei, eu vou ficar, e, na época, que tinha educação, quando o filho pedia para ir, era meia hora, para ir, tinha que voltar, quando ele ia deitar, ele ia dar benção, para o pai, benção para a mãe, depois da alimentação, depois que almoçava, ele agradecia, aquele almoço, tempo que existia, educação, e hoje, lamentável, os pais, não sabem mais, que eles são os filhos, e quem paga, uma boa parte disso aí, são os professores, mas, eu também, vou falar a respeito, do requerimento, do, do vereador, dizer que fiquei triste, com o depoimento, do vereador, porque ficou claro, que chamou, o prefeito jogo, que não é honesto, o prefeito jogo, é uma pessoa honesta, é, é muito difícil, falar isso, e, e é um contrato, de licitação, que todos, qualquer um, de nós, vereadores, podemos chegar, na prefeitura, ir lá, e solicitar, e pegar o que quiser, como acompanhar, foi uma eleição, vereador, então, começo a sentir, assim, que começa a mudar, ano que vem, tem eleição, começa a se aproximar, aqui dentro dessa casa de lei, já a campanha política, porque não tenha dúvida, que isso aqui, amanhã, depois, um jornal desinformado, passa a mão disso aqui, uma matéria, sábado e domingo, e vai promover, o que? Vai promover o vereador, pô, acho que não é a hora, acho que nós temos que esperar, vamos deixar para o ano que vem, nós fomos eleitos para trabalhar quatro anos, vamos trabalhar os quatro anos, e vamos esperar aí, nos últimos 30, 60 dias, daí sim, daí vamos para a eleição, daí vamos fazer campanha, aí vamos defender, vamos brigar, vamos lutar, agora, o momento ainda está muito longe, eu acho que não é a hora, e que precisa mesmo, precisa, assim, nós apoiar e requerer, e ter requerimento, coisa séria, nós não podemos ficar brincando aqui, e, lamento, quando eu vi aqui falar, no seu pronunciamento, que o prefeito, o senhor disse tudo, que não é sério, gostaria que, pudesse, na outra reunião, o senhor dizer o que ele deve, ou fazer um favor para nós, pegar e denunciar, no Ministério Público, a promotoria e o juiz, porque, o senhor me respeita, o senhor me fala, hoje o senhor me respeita, o senhor presidente, agora é o meu, é o meu concorrimento, o senhor, o senhor me respeita, o senhor cala a boca, tá, aqui na manhã do dia, você vem até brincando, falou o seu pai, então, senhor presidente, é, eu gostaria, do modo que veio, esse pedido, esse requerimento, eu peço aqui, os vereadores, que rejeitem, que rejeitem, a, a prefeitura, fica aberta, funcionando, e quem quiser pegar, a cópia, licitatória, dos vereadores, não precisa fazer o requerimento, pode ir lá e pegar, pegue, faça, a investigação, e daí, traga-se, para essa casa, se tiver, erro, ou, tanto faz, aqui nessa casa, como ali no Ministério Público, que denuncie, mas, não, vamos ficar, se promovendo, esse ano, para concorrer, nesse ano, no ano que vem, então, eu peço, que os vereadores, rejeitem, esse requerimento, tem votação, senhores vereadores, que a prova permaneça, como estão, rejeitado, quatro votos a três, com os votos contrários, Daldinho, 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 Pires, Castilho, Cunhago, 5, e o senhor, Cair, e o senhor, está, rejeitado, o referido, louco, moções, número 15, para 2011, de todos os vereadores, um voto de profundo pesar, pelo falecimento, ocorrido, no dia 30, de abril, 2011, da senhora, Maria, Tereza Benassi, de tradicional, família, de nossa cidade, Maria, Tereza Benassi, profissional, da área, contábil, iniciou, sua carreira, no escritório, do senhor, Hélio Bueno, de Camargo, se destacou ainda, nas empresas, Schozi, e Novak, este legislativo, expressa sentidos, pesares, a mesa, acata, referida, moção, fim da ordem do dia, senhor presidente, fim da ordem do dia, esta presidência, deixa livre, o uso da palavra, os vereadores, que dela desejarem, fazer uso, com a palavra, vereador, Clarito, senhor presidente, senhores vereadores, senhora vereadora, munícipes, aqui presentes, professoras, monitoras, diretoras, representante aqui, do DR, imprensa, falada e escrita, representante, de comunidades, que eu vejo aqui, quero aqui dizer assim, senhor presidente, estou feliz, sabe por quê? Porque olha aqui, quantas pessoas, da nossa classe, dos nossos amigos, nossos colegas, de trabalhos, pessoas que estão junto conosco, nesse trabalho, trabalho de municípios, de escolas, aqui, e tantas outras, visitando a nossa casa de lei, fico agradecido, pela presença de vocês, e que vocês possam ser bem-vindos, nesta casa de lei, muito obrigado. Uma palavra, a vereadora Maria. Sr. Presidente, senhores vereadores, queria aproveitar a oportunidade, também, cumprimentar, a presidente do sindicato, do magistério, de Zanda Vitória, que é quem se faz presença, e colocar, que os ânimos, de repente, ficam exaltados, e, me parece, que independente, de pronunciamento, se o senhor for infeliz, ou infeliz, vereador Gilmar, poderia ter sido feliz, ou infeliz, qualquer um de nós, dessas, mas, com respeito, deve prevalecer. Acredito que, no bom senso, vossa senhoria, com certeza, vai levantar esses dados, mas, que no bom senso, também, deve, ser preservado, o respeito, que deve ser, interento, é o cargo que ocupamos. Votei sim, favorável, ao seu requerimento, porque, sempre que for pedido de informação, eu vou votar favorável. Isso é independente, de quem vir, e, a data que vier. isso, isso não me interessa, é pedido de informação, eu sempre voltar favorável. Estou contra sim, eu acho que, a maneira, com que vossa excelência, foi tratada. Desculpe, mas, acredito, que nenhum de nós, tem, o poder, de maltratar, os seus padres. Então, é o meu pronunciamento. dizer também, que adentrou, nesta casa de leis, o projeto, que está apontando, 98 milhões, o déficit, déficit atuarial, do fundo de pensões, e aposentadoria, do servidor. Sabemos disso, somos conhecedores, que retornam, atualmente, para que seja, então, aos poucos, amortizado, essa dívida, e cabe a nós, enquanto poder, legislativo, fazer aprovação disso. E, acho que isso está bem claro. Só estou aqui, colocando a questão dos valores, para que a gente tome cuidado, com relação ao nosso fundo. Ainda, eu sou, persistente, em colocar, que esse fundo, de pensões e aposentadoria, ele atinge, vou arredondar, mil funcionários, o que pode, tranquilamente, sem medo de errar, multiplicar por cinco. São munícipes, de uma da vitória, que eu digo, que então, dependem, sim, deste fundo. Também gostaria, senhor presidente, de deixar aqui, a todos os edis, um convite, para uma reunião, o assunto, é legislação, ou melhor, legalização, de imóveis, são os terrenos, que passou ali, nessa casa de leis, aliás, com requerimento, aprovado, por essa casa de leis, onde a prefeitura, disponibilizaria, de uma equipe técnica, para atender, o pessoal, da cidade, Cidade Jardim, e Redondezas, que tem, os seus imóveis, ainda, não documentados, legalmente. Então, o secretário, de planejamento, agendou, a associação, do bairro, Cidade Jardim, para este, dia 4, na quarta-feira, às 19 horas. Então, todos os vereadores, estão convidados, a comunidade, fica ansiosa, e, com certeza, isso rola, há muito tempo, o problema que eles têm. Então, são todos do imóvel, que, na verdade, não têm o documento. Isso causa insegurança, com certeza. Então, eles esperam, pelo menos, o encaminhamento, dessa questão, da documentação, desses imóveis. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado. Uma palavra, o vereador Jair, obrigado. Senhoras e senhores, quero referir, de que, muitas vezes, tem uma parábola, na Bíblia, que diz o seguinte, ou uma passagem, que diz o seguinte, qual é esse, qual está certo? Alguém, diante de um problema, que se ajoelha, e reza, e pede que a Deus, previdencie tudo, de forma calma, paciência, tom baixo, macio, ou aquele que esbraveja, mas faz sua parte, luta, e busca, fazer o seu papel, de forma macia, suave, e tenta se chamar, um prefeito de ladrão, de forma macia, suave, com tons, né, suaves, né, com açúcar na língua, tenta se induzir, a população, a entender, ou a pensar, que se desvia, dinheiro de cofres públicos, para que não possa ser visto. Prefiro, sim, esbravejar, mas, com a verdade, quem sabe, quem fala baixo, tem medo de falar, é claro, e enfrentar, a discursão, o discurso depois. Não falo escondido, aos corredores, que vou estar, trabalhando, daqui até o fim do mandato, até as eleições, só fazendo isso, pedindo coisas absurdas, que o senhor falou, nessa casa de leis. Queria, daqui para frente, tumultuar a vida do prefeito. cumprir o papel, se endeveria a dor, é ir lá na licitação, é estar nos locais, onde o povo está, mas com verdades. É esse o meu ponto de vista. Não vou reduzir, quando falo, falo alto, porque precisa ser ouvido, e que não tenho medo da verdade. E quando for contestado, serei humildável, para reconhecê-lo, e não precisarei de outros, para me defender. Por outra forma, também, quero aqui parabenizar, o sindicato do magistério, pelas grandes conquistas, junta com a classe, junto com o prefeito, com a secretaria de educação, em todos os momentos, em fazer com que a classe, fosse valorizada. Primeiramente, quando havia uma diferença, salarial e de cargos, entre o concurso, e os novos, e os antigos. Foi a imparação de cargos, foi um trabalho longo, árduo, discutido, conversado, entre as partes interessadas, e uma conquista, merecida. Mais uma segunda conquista, que foi, quando houve o reenquadramento, das monitoras, do centro de educação infantil, passando para o quadro do magistério, grande conquista, dessa administração, desse investimento personal. E, novamente, isso, os dois fatos anteriores, questão de justiça, de direito adquirido, porque, caso, essa casa não tivesse tido a sensibilidade, caso o prefeito, não tivesse tido a sensibilidade, seria o triplo tribunais, a justiça, ou, através de juristas, para chegar a isso, com desgaste, com tempo, com custos, mas não, o bom senso prevaleceu. E, agora, dá entrada nessa casa de leis, o projeto de lei número 30, da RDDT, que, novamente, fará justiça, com quem, com quem, trabalha, há mais de 10, eu vejo que nenhuma, abaixo de 10, 10, 15, 20, tem gente com 25 anos, até mais de tempo, e essa lei fará just, a essas pessoas, porque, já contribuíram, todos esses anos, para o sistema de aposentadoria, são pessoas, que, contribuíram para esse fundo, portanto, não será peso, nem ônus, nem despesa, porque eles foram colaboradores, para que o fundo, hoje, tivesse condições. Se não ocorrer, esse direito, essa legalidade, por isso, nós temos que estudar, para ir, caso contrário, serão eles, terão eles, contribuíram todos esses anos, e não serão beneficiados, ao final dessa caminhada, bem colocado, o vereador Pires, porque o professor, o educador, aquele que faz, a merenda da escola, limpa a escola, aquele que faz documentação, que dá aula, são especiais, por que especiais? Porque trabalham com a melhor matéria de aprendiz, que existe na face da terra, o ser humano, e trabalham com a função melhor que existe, é tentar orientar, formar, dar rumos, despertar sonhos, fazer com que essas crianças, acreditem nas suas potencialidades, fazer com que essas crianças, sigam um bom rumo, nós educadores, temos que ser sim, como diz Arquimedes, o ponto de apoio, e tem uma frase de Arquimedes, o seguinte, tem uma alavanca, e um ponto de apoio, eu moverei o mundo, o ponto de apoio, dessa sociedade, dessas crianças, hoje, são os professores, são os educadores, e a alavanca, fornecida, é a educação, a formação, e essa alavanca, irá permitir a eles, mover o mundo, beneficiar, aqueles que eu rodeio, sua família, enfim, essa missão merece reconhecimento, e esse projeto, número 30, vem reconhecer, parabéns, à administração municipal, eu tenho estudado, visto, acompanhado, é um projeto justo, e que merecerá muita atenção, nessa casa de leis, muito obrigado. uma palavra, vereador, Gilmar. Senhor presidente, senhores vereadores, primeiro quero dizer, que não preciso, ninguém para me defender, essa casa, ela tem um papel, quando a gente fez um juramento, no Cine Luz, a gente jurou, legislar, e fiscalizar, fica muito fácil, a gente vinha aqui, e daí tudo mandava, o ministério público, o ministério público, então é bem complicado, e se não tem nada a esconder, se esse requerimento, eu fiz de forma errada, equivocada, eu só estou pedindo informação, se não tem nada a esconder, por que não foi aprovado, sabe, por que que tanto, nervo, mandar eu calar a boca, chegar absurdo, quero ter pedido desculpa, para vocês, pela forma, porque é um absurdo, o que está acontecendo aqui, você não tem nada a esconder, por que não aprovar, o requerimento, porque daí sim, se vier, realmente, se eu estiver equivocado, realmente, eu vou chegar aqui, e vou dizer, não, realmente, me equivoquei, sabe, que eu peço desculpa ao prefeito, mas por que que não aprovar, sabe, o dinheiro que entra aqui, a gente entra, cada um de vocês aqui, e o nosso papel aqui, é cuidar deles, doa quem doer, sabe, e dizer aqui, que eu ando pelos corredores, espalhando, que eu vou fazer esse tipo depois, isso aqui é ridículo, isso aqui é um absurdo, quem me conhece, desde o meu primeiro dia, estou no meu segundo mandato, desde o meu primeiro dia, que é vereador, eu sempre fiz isso, e vou fazer isso aqui, porque, diferente de muitos, eu estou aqui para cuidar do dinheiro de vocês, doa quem doer, sabe, se quiserem, desbravejar, acreditar, não estou nem, sabe, eu acho estranho, se eu estou errado, por que que não aprovaram o requerimento, é só o pedido de informação, se fica fácil, eu vim aqui dizer, não, vamos encaminhar para o Ministério Público, lá demora, tem muito processo, vai levar dois, três anos, até lá, sabe, então, nós temos que começar a pensar, gente, esse dinheiro aqui, a gente está aqui para cuidar do dinheiro de vocês, eu tenho um papel aqui, cada um tem um papel aqui, quando a gente pega um pedido de informação aqui, a gente não está mandando prender ninguém, só a gente quer saber o que está acontecendo, se eu estou errado aqui, se viesse essa informação, que eu pedi aqui, eu ia ter certeza, eu ia chegar e dizer, não, realmente, me equivoquei aqui, mas eu não sou todo mundo da verdade, por isso que eu estou pedindo essas informações aqui, sabe, então o que aconteceu aqui hoje é lamentável, é um absurdo, sabe, que não condiz com a realidade do poder legislativo, e quero agradecer a presença dos professores aí, e novamente pedir desculpa. Com a palavra o vereador Pires. Senhor presidente, Senhor vereadores, é realmente, realmente é muito difícil, quando você, quando as pessoas não entendem, é muito fácil, não foi rejeitado o requerimento, porque está errado, se não tivesse errado, não era rejeitado, vem errado, tem que rejeitar mesmo, segundo, falei já no primeiro pronunciamento, que nós vereadores temos acesso, aonde nós quisermos, sempre possível fiscalizar, agora vamos fiscalizar certo, vamos na prefeitura, vamos pegar os contratos de estatórios, vamos ver as coisas certo, aí sim, vamos vir, para essa casa de lei, vamos fazer requerimento, aí vamos denunciar, agora não, baseado em nada, o requerimento é errado, simplesmente, o que eu acabei de dizer, que é para pegar matéria em jornal, e, além de tudo, ouve sim, ouve grito sim, ouve sim, porque quando as pessoas não tem educação, tem que gritar, tudo aquilo que não tem educação, sempre irá, desde quando, desde quando é pequeno, às vezes tem que dar um puxão na alé, para aprender a educar, e as pessoas, quando não sabem, a hora de falar, tem que mandar calar a boca sim, porque, eu sim, falei porque, quando o senhor falou, eu ouvi, escutei, o senhor entrou com requerimento, fez seu pronunciamento, não citei nada, na hora que eu estava falando, o senhor tentou perturbar, o senhor tentou atrapalhar, e aí sim, o senhor tinha que escutar, escutou muito pouco aí, certo, e depois vem agora, no final, querer, se aparecer, perto dos professores, e querer ser o Santinho, vai amanhã, vai lá na prefeitura, pega o contrato, adora, e vai ver, agora, quando o senhor disse, que não adianta, para o Ministério Público, eu não sei lá, o que o senhor quer, então, porque, tudo que acontece, numa cidade, num país, passa para o Ministério Público, vai para o Judiciário, é julgado, e é ver se é condenado, ou se é absolvido, e se achar que ele está errado, vai para o Supremo Tribunal, agora, pelo modo que o senhor fala, parece que o senhor veio aqui, nós vamos julgar já, já vamos condenar, e vamos prender, e vamos soltar, se o senhor fosse médico, o senhor consultaria a pessoa, e daria a receita, daria o medicamento, e operava, e dava a volta, tudo ao mesmo tempo, então, é lamentável, que aconteça isso mesmo, quando essa casa está cheia, de professores, quer dizer, que o que o Jair, falou, eu faço uso, também, da palavra do Jair, a, dos professores, desse projeto, que está aqui, se esses professores, aí, que trabalharam, 20, ano, 25 anos, do urbano período, não merecerem, então, ninguém merece, então, lamentavelmente, nós temos que, zerar, porque ninguém merece, tenho certeza, que desses professores, aí, muitos, não estão aqui hoje, e gostariam de estar, mas tenho certeza, que estão na sua casa, doente, muitas vezes, num quarto, fechado, com problema, do que passaram, nesse período, dando dois períodos, de aula, fazendo o papel, de dois professores, então, vocês merecem, se está certo, venham correr atrás, do que é de vocês, muito obrigado. Com a palavra, o professor, Mário Lúcio. Senhor presidente, senhoras vereadoras, senhoras vereadoras, munícipes presentes, professoras, presidente sindicato, imprensa, escrita, falada, só, realmente, eu fico preocupado, nessa casa de leis, quando, o tom, se altera, de tal maneira, prejudicando, até a imagem, que se passa, do legislativo, acho que as discussões, têm de ser, feitas, acredito, que se, tiver um erro, o vereador, o senhor tem de, consertar o seu pedido, ou qualquer coisa, como da mesma maneira, os vereadores, também não devem, chamar para outra pessoa, chamar para outra pessoa, acho que isso, não deve ocorrer, de alguma maneira, nenhuma, eu acho que fé, que isso, é o consenso, dessa casa, que isso ocorra, quero agradecer, sobremaneira, a presença dos professores, dessa classe tão nobre, que sempre, acolhe, não só a nós, quando visitamos, mas também, as nossas crianças, que estudam lá, muito obrigado, pela presença, espero, que vocês possam, retornar a esse caso de leis, outras vezes, e muitas outras vezes, não parte, obrigado, só completando, o senhor coloca, que não é, mandando nós, calar a boca, nós vamos correr daqui, não, eu acho que tem que saber, o lugar de mandar, calar a boca, porque tem pessoas, que são amedrontadas, com verbo, mas nós, não nascemos, nós não somos, filhos de pai, assustados, e que isso, gente, se tem, N, jeito, de chamar a atenção, das pessoas, agora, mandando, calar, a boca, onde estamos, assustou, quantos, com a, calar a boca, porque nós, não vamos correr daqui, não, senhor vereador, não temos, medo, não, e não se intimidem, por eu ser mulher, manda também, a mim, calar a boca, obrigada, pela parte, que recebeu, senhor vereador, me permito, agradecer, o que precisa ser claro, pessoal, não podemos estoloar, ou tirar, algum, o foco da coisa, quando o vereador, que mandou, calar a boca, é porque ele exigiu o respeito da fala dele, do mesmo jeito que ele recebeu o respeito, só houve um calar a boca, quem não está respeitando, só chega a tal ponto, quando alguém infringe o direito do outro, se no momento que o vereador, que pronunciou-se primeiro, tivesse o vereador Pires, ou eu falado, ele teria o mesmo direito, então, portanto, às vezes, a palavra é um processo da decorrência, da falta de educação, com certeza, a vereadora não decedeu, se houver respeito, jamais irá ouvir isso, e não queremos dizer que tenha sido quanto a lei, quanto a pedir, nós estamos pedindo, bom senso, estamos pedindo, que se peça corretamente, um legislador não pode errar tanto, a não ser que a maldade impere, portanto, é esse o nosso pedido, é isso que eu pedi, tanto quero agradecer, e dizer que toda vez que alguém tiver certo, vai ser respeitado, e não precisa, ninguém é necessário também, ninguém jamais respeitou, e não precisamos de apelações, querer se referir a mulher, nós sempre respeitamos muito as mulheres, e sabemos e valorizamos, e principalmente eu que milito na educação, que é 98% da mulher, e que tem a qualidade, que tem a União da Vitória, e toda a região por isso, então o fato de tentar puxar, distorcer, aí sim é apelação, então muito obrigado. Eu quero só cumprimentar, senhor presidente, então realmente agradecendo, e falar, que é muito melhor, nesse tom, vereador, que se fale nesse tom, que a gente se dirija, aos demais nesse tom, que realmente, eu acho que deturba, realmente, o que viemos fazer nessa casa de lei, muito obrigado, senhor presidente. com a palavra, meu vereador Caldinho. Mais uma vez, senhor presidente, desejo uma boa noite a todos os presentes. Eu só gostaria de me pronunciar da seguinte maneira, até agora eu não consegui aprender, de que maneira, que eu devo, fazer alguns requerimentos, aqui nessa casa de leis. até agora. Fazer dois anos, e quatro meses, que eu estou nessa casa, e já foi rejeitado o requerimento meu aqui, porque eu tinha, tinha feito, tinha sido aparecido, tinha sido feito um requerimento igual, já foi rejeitado nessa casa de leis, por esse motivo. Dessa maneira, como, várias ruas, do nosso bairro, os distritos de São Cristóvão, vou falar de distrito de São Cristóvão, porque eu falei São Brás, mas todo distrito de São Cristóvão, precisa ser patrulhado, urgente. Então, foi resolvido nominar as ruas, porque, na verdade, eu tinha, afeito a solicitação, para que se colocasse o bairro inteiro. Mas, como alguns vereadores nessa casa, já tinham feito a solicitação de algumas ruas, aí, então, foi nominado as ruas. Também gostaria de dizer que, sou um vereador, que estou, em todas as secretarias, se os senhores forem na Secretaria de Obras, eu passo três vezes, quatro vezes, na semana, na educação, volta e meia do lar, na saúde, volta e meia do lar. Então, eu sou um vereador, que procuro acompanhar o trabalho, de todas as secretarias do município, de uma vitória. Então, quando a gente vem aqui, a essa casa, fazer um requerimento, referente, é um patrulhamento, que é um serviço básico, básico, é porque, praticamente, todas as, se esgotou todas as conversas, se esgotaram todas as conversas, porque, não foi, nós estamos no mês quatro, quase o mês cinco, mês cinco, mês cinco. E, senhores, vejam bem, nesse ano, durante esse ano, eu tive mais de 60 vezes, na Secretaria de Obras. E, desde o começo do ano, eu estou falando para o meu pessoal, para o pessoal do Distrito de São Cristóvão, tanto da Salete, como do São Bras, como do São Sebastião, que, na próxima semana, vai a máquina. Só que, o senhor falou da chuva, vamos supor assim, eu sou sincero, tivemos uma chuva, semana passada, nós tivemos aí, 15, 20 dias de tempo bom. Certo? Falei aqui, inclusive, sobre as máquinas. Falei que as máquinas, realmente, uma estourou o motor, aí hoje, fiquei sabendo que tem mais duas quebradas, né? Mas, nada, eu digo assim, nada se justifica. Nada se justifica, vereador, vou dizer por quê? Quando, quando se promete, se cumpre. Olha, temos mais duas ou três máquinas, duas máquinas funcionando. Então, não prometa, diz, ó, se não quebrar uma máquina, se não uma... Aí a gente vai. Agora, nós estamos fazendo, nós estamos deixando um bairro, aproximadamente, seis, sete mil habitantes, que estão lá, passando, porque, o que eu digo é o seguinte, eu moro num bairro que tem ainda 85% de ruas sem asfalto, sem calçamento. e todos os dias, eu moro na parte alta e todos os dias eu estou escutando daquele povo e com toda a razão do mundo, com toda a razão do mundo, vereador. Então, eu vejo assim, ó, se não tem como, como, como ter, consertar essas máquinas, você contrata, faz um, contrata a máquina, vai fazer serviço, eu acho que, a paciência tem limite, a paciência tem limite. Outra coisa, em relação ao, a, a parte de demagogia, que a vossa excelência falou, o senhor foi infeliz, mais uma vez, vereador, foi infeliz, vou dizer por que, vereador. Se nós formos falarmos em demagogia nessa casa, nós vamos ter que usar tribuno toda semana. Toda semana, a gente vai ter que falar, usar tribuno. Eu vejo assim, que, às vezes, é aquele negócio, a gente procura, é, é, é tão difícil, gente, é tão difícil, você manter, a cintura aqui dentro, que vocês não querem imaginar. É muito difícil. Nada, do que se faça, dá certo. A gente procura não atacar, mas sempre, tem alguém que ataca. E eu, for uma questão de, de tentar mesmo, sabendo, mesmo sabendo, que muitas vezes, algumas, algumas pessoas, procuram, é, satisfação com o prefeito, por que que a gente acredita, saber por que que a gente acredita. E olha, eu digo o seguinte, eu poderia, falar muito mais, são coisas que, se for necessário, nós usarmos a tribuna, nós vamos ter que usar duas semanas. Em relação, ao, o senhor errou muito quando o senhor falou em questão da honestidade do prefeito, eu acho o prefeito uma pessoa honesta, ele não, eu vejo assim, que foi uma falha da sua parte, nesse sentido, o senhor, é, talvez, um tom, que levantasse dúvidas sobre a honestidade do prefeito. É, então, seus senhores, eu peço a todos, e desculpe, inclusive, a toda a população que está aqui presente, por acontecimento disso aqui hoje. Realmente, alguns se exaltaram, né, mas são fatos que, infelizmente, existem em todos os lugares. Seria isso, meu pronunciamento. Boa parte. Boa parte. Obrigado. Quero encerrar dizendo o seguinte. Um minuto. Obrigado, senhor presidente. Quero só encerrar dizendo o seguinte, eu respeito todo mundo, respeito de uma criança até o pessoa mais idóia, mas gosto de ser respeitado. E vou dizer com todas as letras, não interessa quem, a partir da hora que não tenha respeito comigo, não tenha com essa pessoa. Pode ser homem, pode ser quem for. Esse é o meu erro. Eu respeito para ser respeitado. Não admito que não me respeite. Muito obrigado, senhor presidente. Bom, pessoal, gostaria de agradecer a presença do do nosso Ayrton Baltal, do secretário do prefeito. Senhoras professoras, podem contar comigo, vou encaminhar o projeto de vocês para as dividas comissões. Gostaria de avisar que aí embaixo a partir de hoje está funcionando um terminal de computador para um portal de transparência da Câmara, uma exigência da lei federal, estadual e mesmo municipal que está desde novembro de 2000 que foi instituído. Nada mais aberto, agradeço a presença dos senhores de vício e convoco a próxima sessão ordinária para o dia nove de maio de 2011, no horário do regimento mental. Senhoras e senhores vereadores, obrigado e boa noite. Legenda Adriana Zanotto e aí